Música Santa Catarina perdeu no final da noite de segunda-feira, dia 17 de maio, o ex-governador e ex-senador Cacildo Maldaner, aos 79 anos. Considerado um dos maiores líderes do MDB em Santa Catarina, Maldaner lutava desde 2018 contra um câncer. Natural de Carazinho, no Rio Grande do Sul, nasceu em 2 de abril de 1942. Dois anos depois, os pais passaram a residir em Chapecó. A política entrou na sua vida em 1962, quando foi eleito vereador na cidade de Modelo. Em 1986, Maldaner é nomeado vice-governador na chapa de Pedro Ivo Campos. Com a morte do então governador, em 1990, torna-se o chefe do poder executivo no Estado, o primeiro governador do oeste catarinense. Enquanto governador, trabalhou na autonomia financeira da UDESC, o compromisso com a escola pública gratuita e de qualidade, e a implantação do Sistema Único de Saúde em Santa Catarina. Em 1994, foi eleito senador da República, onde atuou até 2003. No Senado, o parlamentar atuou em defesa dos aposentados e buscou proposta de reforma tributária para o país. Em 2006, foi eleito o primeiro suplente ao Senado, na chapa liderada por Raimundo Colombo. Com a posse de Colombo como governador, em 2011, Maldaner assumiu mais uma vez uma cadeira no Senado Federal, concluindo seu mandato em 2014. Cacildo Maldaner também foi deputado estadual por dois períodos, entre 1975 e 1983. Na Câmara Federal, exerceu mandato entre 1983 e 1987. Durante seu estado em Brasília, o parlamentar aproximou-se de lideranças nacionais do seu partido, atuando como o primeiro secretário da Executiva Nacional da sigla. Em toda sua trajetória, tanto política quanto pessoal, Cacildo Maldaner sempre lutou pela conciliação, entendimento e o bom senso político para resultados importantes. O velório aconteceu na Assembleia Legislativa pela manhã, seguindo todos os protocolos de segurança e prevenção à Covid-19. Cacildo Maldaner foi cremado no cemitério Jardim da Paz, em cerimônia reservada à família e amigos próximos.